Isso, então a gente configurou na aula anterior a classe que vai representar os papéis, os papéis são roles como gerente, secretário, analista, garçonete, perfil de apenas visitantes, alguma coisa assim. Pode ser o que a gente quiser, depois esses papéis são usados tanto para esconder acessos, permitir, esconder tela e assim por diante, esconder URL e assim por diante, tá? Agora vamos arrumar o usuário, tem que implementar toda essa parte aqui no usuário, então classe de usuário, a gente tem que, a gente pode fazer isso aqui, tirar o Serializable, tá? Implementar aqui, ó, UserDetails, aqui, ó, UserDetails, tá bom? Tá? Ah, por que tirar o Serializable? Porque o UserDetails aqui, ó, ele já tem o Serializable, já é uma interface que tem o Serializable, tá? Então uma depende da outra. E o que essa classe faz? Ela é o padrão, é o núcleo já do Spring Security para a gente trabalhar com usuários. Então a gente tem aqui, ó, as autorizações, ó, a senha, username, alguns métodos que vão retornar se está bloqueado, se a credencial, que é o acesso expirou, se ele está habilitado. Então uma já é uma interface que vai se conectar com todo o núcleo do Spring Security que facilita o nosso trabalho. Para você vai estar aparecendo aqui uma lâmpada, a gente vai ter que implementar todos esses métodos aqui, ó, adiciona, implementar todos esses métodos. Vamos lá embaixo, o que que vai acontecer, ó? Ele coloca por padrão aqui, tudo falso para a gente, a gente vai colocar tudo true, tá? Para, no primeiro momento, ser validado, só que daí ele vai validar depois o token, o usuário e senha, tá? Dentro do sistema. Então a gente vai passar isso aqui tudo para true, porque o padrão dele, como segurança, é manter tudo do usuário desabilitado, mas a gente vai manter como true, tá? Aqui nesse momento, tá bom? Username aqui, a... Username a gente tem que passar o login do usuário, então a gente já tem nessa classe, a gente tem o tis.login, tá? E o password, tem aqui o password, a gente já tem o tis.senha aqui, tá bom? Então esses métodos padrão aqui, a gente vai dizer primeiramente, quando esse objeto foi instanciado, ele deixa tudo desabilitado, tá? A gente vai deixar habilitado para ficar mais fácil para a gente validar aqui nesse começo o nosso usuário, tá bom? Depois essas validações aqui vão ser feitas a nível de segurança, depois quando a gente implementar toda a parte do Spring Security, GWT, isso daqui vai trabalhar de acordo com a segurança depois com as nossas implementações, tá bom? A gente tem aqui, ó, username, passamos o atributo de login, senha, passamos o atributo do senha aqui, que a gente já tem no nosso usuário. Tá? E tá faltando isso aqui, ó, ele retorna uma collection, os collections é uma lista que estende de grant authort. Quem que estende de grant authort? O nosso role aqui, ó, quer ver? Olha lá, ó, tá vendo? E ele tem essa parte do grant authort, tá bom? Então, isso daqui são as autorizações, que são o quê? São os acessos do usuário. Mais uma vez, é o quê? É role, por exemplo, admin, ou role visitante e assim por diante. Aqui a gente vai ter que implementar o mapeamento pra depois a gente poder apontar aqui o retorno dos acessos. Então a gente vai aqui em cima, na sequência dos atributos, a gente tem os telefones aqui do usuário, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Agora, a gente precisa implementar aqui, ó, private, uma lista de role, e a gente vai chamar de role, né? São o quê? Os papéis, os papéis ou acessos, tá? E aqui esse mapeamento, ele é complexo? Sim, ele é complexo. Então eu vou fazer aqui com calma pra gente poder entender. Então assim, um usuário, um usuário pode ter muitos. Então, one to many. Um usuário pode ter muitos, tá? Eu vou definir o carregamento pra sempre que carregar o usuário, vai carregar os acessos dele. Então aqui, ó, age sempre vai carregar do banco de dados. Aqui não tem problema de performance nenhum, porque um usuário pode ter ali dois, três, quatro, cinco, seis acessos. Isso não pesa, é só um campinho de string de texto, tá? E agora, o que que acontece? Esse role, o que que é esse role? Esse role é a nossa classe que a gente acabou de criar antes, na aula anterior, tá? Que vai armazenar os acessos. Então esse usuário, ele vai ter essa lista de acessos. Então a gente vai ter que fazer o mapeamento agora, porque ele vai criar no banco de dados uma tabela única pra esses acessos. Então a gente tem que fazer aqui, ó, um join table, um join table, a gente abre aqui parênteses, e vamos lá. Vamos dar um nome pra essa tabela que vai ser criado, vai ser, ó, usuários underline role, tá? Dentro a gente vai ter uma constrante, o que que é? Um usuário não vai poder repetir um acesso pro usuário. Então, por exemplo, o mesmo usuário, o usuário de código 10, não vai poder cadastrar, tipo, dois acessos admin, tipo, pra não ficar dados duplicados, entendeu? Então a gente vai trabalhar com unic constraints. Aí a gente dá um igual, e daí aqui a gente coloca um arroba, a gente vai chamar a anotação unic construente, daí a gente abre de novo aqui os parênteses, tá? E agora a gente vai, vou dar uma quebra aqui, tá? E daí a gente vai colocar lá, ó, columns. Columns, tá? Deixa eu ver se tá certo aqui, que ele tá, o que que ele tá reclamando. Unic constraint columns, column names, igual, daí aqui eu vou especificar as minhas colunas, isso, tá? Qual que vai ser aqui as colunas? A gente vai abrir aqui, é, vai ser o usuário ID, que é o código do usuário, e o role ID. Então a gente vai ter uma tabela que vai ser o código do usuário e o código do acesso, tá? Usuário, underline ID, ele vai criar pra gente isso daqui, tá? E o role, underline ID. Essa vai ser uma construente que vai ter sempre a chave, o chave 10, por exemplo, do usuário Alex é 10. Depois o role, deixa eu arrumar aqui, role ID, que é o código do, por exemplo, administrador, né? 5 ali, por exemplo, então, 10, usuário 10, acesso 5, e a gente consegue ter essa associação pelos códigos, ele vai saber que é o usuário Alex, com acesso a admin, tá? E daí, vamos lá, vírgula, vamos dar um nome pra essa construente, um nome pra essa construente, dentro do banco de dados, vai ser o quê? O unique, daqui você pode colocar qualquer nome, tá? User, beleza. Vemos aqui, ó, cuida, tem que estar dentro da construente ainda, ó, vamos dar um vírgula aqui nesse parênteses, vamos dar uma quebra, vamos fazer agora a união dos join, join columns, com essa aqui, join columns, a gente vai unir as colunas do banco de dados, agora dessas tabelas, tá? Então, aqui, ó, arroba, join column, cuida com algumas anotações aqui, ó, tem o S, a gente vai indicar que a gente vai unir várias, e aqui é a união, então, vamos lá, abrir, o nome da minha coluna, qual que vai ser? Usuário, usuário, underline ID, tá? Vírgula, fazendo a referência, opa, pulei aqui um parênteses, é aqui dentro do John Collins, fazendo a referência de coluna para o ID na tabela de usuário, tá? Beleza? Aí, vamos ver, deixa eu dar mais um espaço, dá mais uma vírgula, e a gente vai fazer aqui a forengay key, forengay key, que vamos dar um nome para essa chave estrangeira, vamos anotar com arroba forengay key, vamos abrir mais uma vez o parênteses, tá? Vamos aqui dar um nome, forengay key, deixa eu ver aqui agora, para a gente não se perder nesse monte de chaves aqui agora, essa forengay key aqui, acho que ela está arroba forengay key do hibernate, deixa eu ver, não, também não é, forengay key, arroba forengay key, como é que é, name, é, ela não está aceitando aqui, mas deixa eu ver, acho que ela vai aceitar isso, ela não está completando, mas ela, se eu digitar, usuário, underline, fk, vírgula key, value, ele não está, ele não está dando um auto-complete nessa parte aqui, mas então eu vou digitar aqui, ó, constrante mod, constrante mod, ponto, ele não está completando essa parte aqui, deixa eu ver o porquê, na forengay key, estranho, vou deixar assim esse constrante mod, então, pula dois aqui, para a gente colocar na posição certa, e agora a gente precisa, então a gente fez aqui a constrante, usuários role, vai criar essa tabela com dois campos, usuário id e role id, a gente está criando uma constrante, dizendo que vamos unir a coluna, usuário id, vai fazer a referência para o código na tabela usuário, e demos o nome aqui para a nossa forengay key, tá, e agora a gente vai fazer o inverso, deixa eu ver que a gente tem que achar a posição certa aqui agora, tá, vamos achar a posição certa aqui para a gente fazer o inverso aqui, que ele não está autocompletando aqui agora, não sei se é alguma coisa do JPA, deixa eu ver aqui, é do JPA, só que ele não está autocompletando aqui para a gente, deixa eu tentar descobrir aqui o porquê, talvez você pode ter esse mesmo problema aqui, capaz de eu estar errando, em algumas chaves, se eu errar em algumas chaves, vai bagunçar, vamos ver se eu pegar aqui, vamos ver se eu estou errando aqui em algum local, eu vou colar esse mapeamento, e eu vou dar um autocompleto, olha lá, está vendo só, ele está certo, ele está certo, a gente só está errando aqui em algum campo, está errando em algum campo aqui, tá, deixa eu ver, eu acho que eu devo estar errando no Joy.com, né, não, é do Persistence mesmo, agora a gente tem que achar onde é que a gente está, está errando aqui, tá, então vamos começar a organizar, então a gente tem aqui, unicconstruente, vírgula, unicconstruente, anotando aqui com arroba, unicconstruente, abrimos as chaves, column names, minhas colunas, vírgula, o nome, daí da minha construente, fechamos essa parte do unicconstruente, vírgula aí, join, join, aqui, aqui, ó, não tem esse arroba aqui, é o join como atributo do unicconstruente, então, arroba join column, arroba join column, aí é join columns, aí sim o arroba join column, aqui é o atributo, e aqui sim a anotação, join column, nome da coluna, referenciando o campo ID na tabela usuário, e a foring key, e agora sim, aqui nessa foring key agora, ele tem o value, porque eu estava digitando errado, agora é construente mod, ponto, construente é restrição, tá bom? então, fechamos aqui a parte do construente, e a parte do join table, vamos ver, agora, vírgula, inverso, agora sim, inverso join columns, igual, aí a gente vai fazer mais um join column, abrir o parênteses, o, o name ele não está autocompletando, então digita, tá? Então vai ser agora o role, underline ID, vírgula, referência, column name, referência, column name também vai ser, atributo ID, aonde? Na tabela, na tabela de role, tá? E vamos dar um, um vírgula aqui, vamos dar um, um enter para, dar um espaço, foreign key, igual, arroba foreign key, vamos abrir os atributos, o name não está, não está completando, então a gente vai digitar, role, underline, fk, tá? E aqui a gente tem o value daí, que é o tipo de restrição que a gente vai ter, tá? Construente, pronto, salvou, não deu nenhum, não deu nenhum probleminha, e daí a gente vem aqui agora, aqui embaixo, onde ele retorna as autorizações, a gente retorna daí o roles, que é o, a nossa lista de acessos. então agora para a gente testar isso aqui, vamos só rodar aqui a nossa aplicação, e daí a gente vai conferindo o banco de dados, ele vai ter que criar essa tabela aqui, usuários role, com dois campos, ele vai ter uma restrição, com duas colunas, com duas colunas, id e role, tá? aqui, ele deu esse erro, opa, multiple bag effect, simultâneos, multiple bag effect, role e telefones, ele está, role e telefones, a solução é o que? é a gente pegar aqui, a gente não pode ficar carregando tantos dados de uma vez, quando é um para muitos, então vamos deixar o carregamento, só se a gente, só se for utilizado mesmo o telefones, então a gente vai deixar o carregamento como laser aqui nos telefones, ele mostra essa multiple bag aqui, a gente muda aqui o telefones para laser, para ele só carregar se for realmente utilizar no sistema dos telefones, vamos subir o projeto, eu já vou abrindo aqui o pg admin, está subindo, subindo, então já vou abrir aqui, aquele meu banco do curso API REST, vamos aqui, vamos lá, tabelas, ele criou o que? o role, está vendo? tabela de role com id e o nome, essa tabela é o que? é a classe de role que a gente criou, implementando a interface aqui de autorização, com id e nome, e a sequência, está tudo aqui criadinho, id e nome, primary key, é a outra tabela que foi essa união aqui agora, usuários role, essa é a mais importante, ele criou, usuários role, olha só, ele criou aqui, usuários role, criou a coluna usuário id, que é obrigatória, então criou a coluna usuário id, criou a coluna role id, criou a coluna role id, e o nome dessa constrante, dessa restrição, que é único esse acesso para esse usuário, único role use, então a gente tem aqui, essa restrição aqui, único role use, único, está vendo? Uma restrição única, não vai poder repetir o mesmo acesso para o mesmo usuário, isso é consistência, normalização, evitar anomalias dentro do banco, e daí a gente tem aqui, join calls, a gente está pegando o que? Falando que a coluna usuário id, vai referenciar o id na tabela usuário, então a gente está fazendo isso aqui, constrante usuário fk, é uma chave estrangeira, usuário id, então o usuário id, ele vai apontar para a tabela usuário, no campo id, então só vai poder fazer um acesso para um usuário que realmente existir, e a mesma coisa é do outro lado, a gente tem daí o nome da usuário fk, daí a gente tem a mesma coisa do outro lado, só que esse outro lado ele é chamado de inversed join call, o que acontece? Tem o campo roleid, roleid, é uma foreign aka, é uma foreign aka apontando para o campo id na tabela usuária, então apontando para o campo id na tabela de papéis, então aqui roleid, então eu vou ter acesso de administrador é 5, então ele vai apontar aqui para um acesso que já estiver no nosso banco de dados, para a gente poder fazer a associação de papéis e usuários, a gente vai ter que ter usuário e o papel acesso cadastrado no banco para poder fazer essas associações, então vamos ver, existe um detalhe aqui que a gente tem que acertar, que essa coluna aqui a gente pode repetir o usuário sim no banco de dados, e a gente pode repetir o usuário no banco de dados, então a gente vem aqui, depois a tabela, a gente coloca aqui o unique igual a false, porque a gente pode repetir sim, dá um vírgula, a gente pode repetir sim o usuário no banco, a gente pode repetir o usuário com o mesmo acesso, e a gente pode repetir sim o acesso nessa coluna também, então eu vou tirar o unique, a gente pode repetir sim o acesso, a gente só não pode repetir o mesmo acesso com o mesmo usuário, e daí para a gente testar, para a gente testar novamente, eu vou deletar essa tabela aqui do usuário role, e para a gente só testar, ver se vai criar tudo certinho, vamos só rodar aqui no banco de dados, enquanto isso eu vou conferindo, ver se eu não esqueci nada, ah, um outro campo que a gente tem que fazer também, que a cabeça que ia esquecendo, é o que? A gente não precisa ficar dando update nos acessos, então a gente não pode ficar dando update nos acessos, então update table, acessa uma update table false, pode ficar dando update acidentalmente no banco de dados, vou apagar aqui de novo, para ele criar certinho para a gente, esse é um dos mapamentos mais complexos que existem em um sistema praticamente, mas é de essencial importância dentro do sistema, então a gente vai criar aqui, criou aqui a tabela, e beleza, então qualquer problema que a gente possa ter depois, a gente pode alterar aqui na tabela, e depois a gente implanta o sistema com essas alterações, igual está aqui no banco de dados, então beleza, criamos toda a parte aqui do usuários e acessos, que está criando no banco de dados, e agora a gente tem que partir para a parte, daí a gente vai ter que criar o que? O repositor para carregar o usuário, e o service dele também para fazer o carregamento do usuário, passando um login para implementar depois dentro do Spring Security.